Olá, galera! Bem-vindos ao Mulheres na Dança! Hoje a gente vai falar aí de uma bailarina bem famosa chamada Louis Foulet. Antes da gente começar a falar da Louis, da nossa Luisa, eu peço para que você curta o vídeo aqui embaixo, que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e que você ative o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos para somar uma mosca! Desculpa! Vamos lá então! Maria Luisa Foulet, também conhecida ou mais conhecida como Louis Foulet. Esse Louis é de Luisa, é um diminutivo, né? Na verdade é Mary Louise Foulet. E aí a gente chama de Louis Foulet. Ela nasceu em 1862 e ela falece em 1928. Ela foi uma bailarina norte-americana e também atriz. Ela atuava nessa intersecção da dança e do teatro, inclusive durante muito tempo a história da dança não considerou ela como uma bailarina porque acreditava que ela era uma artista de variedades ou uma pessoa mais do teatro do que da dança. Mas hoje a gente considera Louis Foulet uma das precursoras da dança moderna, junto aí com Isadora Duncan. E é até interessante porque ela foi amiga da Isadora Duncan e foi ela que ajudou a Isadora a fazer turnê na Europa e conseguir ganhar mais dinheiro com a dança. A Louis Foulet atuava então como atriz e como bailarina e durante esse processo de atuação ela foi desenvolvendo uma pesquisa de iluminação cênica. Qual era as possibilidades aí de ter luzes coloridas durante uma cena. E aí ela descobriu que a luz colorida quando incide num tecido ela altera a cor do tecido. E a Louis Foulet desenvolveu uma roupa que era um tecido muito grande branco e um mecanismo de dois pedaços de madeira que aumentavam os braços dela. E quando ela dançava com esse tecido ela virava como se fosse uma grande labareda de fogo. Que depois foi batizado como Serpentina, a dança da Serpentina, Serpentine Dance. E ela fez muita fama e atuou muito dançando este número da Serpentine Dance. Tanto sozinha como com um grupo de pessoas que ela também ensinou a sua técnica e mostrou como executar esse trabalho cênico aí na área da dança. A Serpentine Dance, que foi essa proposta cênica desenvolvida pela Louis Foulet, era uma dança improvisada onde o corpo dançava de maneira livre. Mas conforme esse corpo se movia ele ia criando desenhos diferentes para esse tecido. Que também ia se colorindo de maneira diferente conforme a alteração de luz. Essa proposta se tornou tão interessante, ficou tão famosa, que os irmãos Lumière, em 1886, aqueles irmãos que são considerados pai do cinema, criaram um dos seus primeiros filmes, chamado Serpentine Dance, onde a Louis Foulet dança. E claro, como a filmagem naquela época era em preto e branco, os quadros, os frames foram todos pintados à mão, para que a gente tivesse essa mesma impressão da roupa colorida neste vídeo dos irmãos Lumière. Aqui no YouTube você pode ter acesso ao vídeo do Serpentine Dance e perceber como foi então esse vídeo feito em preto e branco e pintado à mão. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você consiga encontrar de maneira mais rápida o Serpentine Dance. Então quando a gente estuda a história da Louis Foulet, a gente pode perceber que a gente não precisa se sentir mal, porque talvez a gente não tenha uma graduação ou uma formação específica na área da dança, mas que a gente tenha mais de uma formação ou atuação. Se você já viu o vídeo aí da minha história na dança, também tem um link que eu vou deixar aqui em cima, caso você tenha interesse em assistir. A minha formação de graduação não foi uma formação na área da dança, mas foi uma formação na área teatral. E foi a área teatral que foi me levando para esse interesse da pesquisa de movimento, da improvisação e da criação no meio da dança. Então às vezes talvez você tenha vindo também de outras áreas, tenha formação em educação física, tenha formação em teatro, tenha formação musical, ou enfim, às vezes tem pessoas na dança que tem formação em física, em matemática, em biologia, e às vezes a gente se sente mal por ter outras formações ou por não ter feito uma graduação específica em dança. Mas a gente pode pensar que esses nossos outros conhecimentos podem produzir uma relação de confluência com a dança e que a gente pode criar coisas novas entendendo e correlacionando essas duas áreas. É óbvio que a gente precisa muito se aprofundar e entender cada uma dessas áreas. Então se você está assistindo esses vídeos porque você está estudando mais sobre dança, é isso mesmo. Nós artistas a gente passa a vida inteira estudando, tentando conhecer coisas novas e entender e ver novidades para que a gente possa criar novas coisas. Mas é importante a gente perceber que às vezes conhecer outras áreas pode ser um diferencial para o nosso trabalho e que nossa atuação em dança pode ter todo um brilho muito interessante por causa das nossas experiências em outras áreas. Eu espero que você, mulher assistindo esse vídeo, possa então ser influenciada aí pela Louis Foulet. E você, homem também que está assistindo esse vídeo, possa aí reconhecer mais uma grande bailarina no meio da dança e possa também ser influenciado por esse grande nome que passou aí por Europa e Estados Unidos na sua atuação como bailarina. Bom, terminamos o vídeo de hoje por aqui. Até quinta-feira que vem aqui no canal Dança Além da Técnica. Tchau, tchau!